Salve, salve galera, salve, salve! Começando mais um vídeo aqui do canal. E pessoal, vamos para mais uma parte aí. Continuando nossa jogatina aqui de Aegis Defender. Beleza, vamos lá. Eu acho que eu já fiz tudo aqui no vídeo anterior o que tinha que fazer. Eu acho, né? Vamos descobrir agora. Então a gente está aqui na... City of Kension 3.1, Hallowed Ground. Vamos lá. E é aqui mesmo que a gente vai. E é aqui mesmo. Hallowed Ground. Ah... Bom, vamos lá. Agora a gente tem mais um. Esse daqui é o Cain. Se juntou aqui a nossa... Batalha. E agora eu posso jogar com ele também. Então agora a gente... A gente está em três. Somos em três agora. O Boa Neta e o Cain. E ele também... É um personagem... Jogável. O que a gente vai precisar dele agora também, né? Mais um. Para resolver os quebra-cabeças. E assim dar continuidade no gameplay. Eita. Dar continuidade no gameplay. Tornando aí a jogatina mais interessante, vamos dizer assim. Até agora eu joguei anteriormente. Só que o que aconteceu? Eu estava jogando e só que não deu tempo. Tinha um compromisso. Eu achei que ia dar tempo. Achei que 40 minutinhos ia ser o suficiente para passar, né? E o que aconteceu? Por fim não deu e eu estou começando o nível de novo. Então isso daqui já não é novo para mim. O que eu demorei para descobrir agora eu já vou saber. Que nem aqui mesmo para passar isso aqui. Uma parte aqui. Tem que colocar fogo nas tochas, né? Eu fiquei um tempão para descobrir. Agora eu já sei como que faz. E por causa disso a gente vai ganhar um pouco de tempo aqui. Agora aqui eu vou ter que trocar para ele, né? Aí. Para eu descobrir isso aqui que a Laura foi um parto, hein? Aí quando você já sabe já fica fácil. Para eu descobrir isso daqui acho que foi uns 15 minutos mais ou menos. Então essa parte aqui para mim já não é mais nova. Quando chegar na parte que eu... Quando chegar na parte que eu parei eu falo para vocês. Agora aqui a gente vai ter que mudar de novo aqui para o velhinho. Agora a gente vai ter que colocar aqui um... Um lugar para a gente subir. Vamos agora. Dá para mudar de novo para ele aqui. Ah, eu não posso ficar muito tempo parado, né? Nessas... Agora que eu lembrei. Beleza. Aqui vai ser só com ela. Deixa eu dar um... Dá um jeitinho. Melhor matar aqui porque vai que a gente... Deixa eu pegar aqui a esmeralda. O rubi. Ah! Essa foi marcada, hein? Beleza. Agora que a gente tem que ir com ela. Olha lá, cara. Ah, tá certo. Isso mesmo. Beleza. Eu acho... Eu acho que ela vai ter que ficar aqui, se eu não estou enganado, hein? Deixa eu ver aqui. Eu acho que ela vai ter que ficar aqui. Eu acho que ela vai ter que ficar aqui. Cadê o outro agora que eu tenho que pisar? Tem mais um agora que eu tenho que pisar. A bandeirada já pisou. Ah, será que é aqui? A bandeirada já pisou. 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 Parece que não é nada. Vamos trazer eles pra cá. Beleza. Duro de matar. Eita. Eita. Achei que tinha morrido. Agora morreu. Vamos trazer o velhinho pra cá também. A bandeirada já pisou. Ah, meu pai do céu. Deixa eu ver. Deixa eu ver se... Ah, ela acendeu. Era isso mesmo. Agora que eu acho que eu posso abrir caminho aqui, né? Agora vou ter que descer aqui. Duro de matar. Eita. 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 Ali em cima tem uma tocha que a gente vai ter que acender ali pra subir. Beleza. Então aqui agora a partir de agora é com ele aqui de novo. Beleza. Bom, acho que aqui ela vai ter que pisar aqui nessa... Aí. A gente pode acender aqui, né? Agora aqui. Deixa eu ver. Agora aqui. Deixa eu ver. Vamos ver aqui. 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 Boa, tá. Será que eu tenho que descer ele? O vovô? Estou achando que eu tenho que descer o vovô. Ah não, ele não desce. Por que que ele descia? Bom, posso ir pra frente, né? Tá, então aqui a gente não pode ir pro outro lado. Vamos subir pra ver um pouco. Aqui também a gente não pode ir. É, eu acho que foi bem nessa parte aqui que eu travei da outra vez. Foi bem aqui se eu não estou enganado. E aí E aí Tchau, gente. Tchau, gente. Nem aqui. E agora, José. Onde iremos construir? Sócio. Deixa eu ver que macho aqui. Eu acho que não vai dar, viu? Não, não dá. Aqui também não dá porque a ponte quebra. E aí? 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 Se eu construir aqui, não sei se vai... Ah, deixa eu ver aqui. Não, vamos ver aqui. Olha, quase chega lá, hein? Ah, moleque. Eu achando que era com ele. Olha só. Ah, rapaz. As vezes o negócio é mais simples do que a gente pensa. Então, agora aqui tem outro. Será que se eu construir outro aqui? Não custa nada tentar pra ver. Ah, não foi. É, não é isso. E eu gastei uma cor. Bom, se bem que tem três. Tem um lá em cima. Outro aqui. Ah, só por... Não. Ah, é só pra pegar aqui. Aí, ele abriu. Só que... Como que a gente vai colocar um... Tá aí. Problema resolvido. Problema resolvido. Agora a gente vai ter que descer, né? Aí, aqui, acho que vai ser pauleira, hein? Vamos ver o que tem pra cá. Aqui, só com o velhinho. Vamos dar uma explorada aqui. E aí, vamos lá. pera só um pouquinho tá cedo ainda tá cedo um portal aqui parece que não tem serventia para nada acho que é isso aí tá aparecendo isso agora pronto para a batalha ué, não veio? vamos fazer isso vamos ver de onde vai vir aqui é, a primeira batalha o que a gente poderia colocar aqui eu estou com ele, né bloco de defesa ah não, não dá para colocar aqui não dá para colocar aqui beleza, não precisamos perder tempo aqui deixa eu ver mais se precisa eu poderia é, eu poderia colocar um dele aqui e meter bala, né tem coisa aqui tem coisa aqui agora que eu vi e aí e aí O que é isso? e é bom acho que vamos ver meter bala aqui por enquanto tem ali também um ajudando ali agora acho que vai vir de dois lugares então nesse caso a gente vai ter que gastar aqui agora vamos usar a mesma estratégia aqui e colocar colocar bem aqui beleza não daria para colocar mais um não tranquilo não dáia para mostrar colocar as armadilhas aqui e aqui que a gente tem que proteger também eita não dá pra colocar bom, vamos colocar aqui talvez tá sobrando mesmo tá vindo 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 Olha a cagada que deu Olha a cagada que deu, rapaz, não consegui passar A gente tava acho que na quarta onda Vamos lá, quarta onda agora Essa foi que A gente saiu meio que derrotado Vamos ver aqui É, agora tá vindo aqui De tudo que é lugar, né Colocar uma armadilha aqui já Ah não, agora aqui tá vindo só de cima Colocamos a Nunda Aqui tem mais Mais quatro Vou colocar mais um aqui Beleza E colocamos Mais um aqui E aqui A gente vai colocar Tá, vamos ver aqui Tá vindo Tá vindo Tá vindo aqui primeiro Tá vindo do outro lado Tá vindo do outro lado Tá vindo do outro lado Bom Agora vai vindo dos quatro lados, né Agora o bicho vai pegar Ah não, cara Só vai vindo do lado de lá No caso é último No caso é último Vai vindo Vai vindo Vai vindo Vou consertar Esse daqui Acho que não vai dar tempo não Não, não vai dar tempo Vai ficar batendo aqui Durante horas E não vai Ah, ele tá batendo lá Ah, que bom Tá consertando o bagulho Enquanto isso A gente vai Colocar mais aqui Tranquilo Tranquilo Deixa eu ver se tem mais E faltou Pra cá tem ainda Beleza Dá pra gente colocar aqui Mais duas armadilhas Agora não sei Que lugar que eu coloco Se eu coloco embaixo Ou se eu coloco em cima Daria pra colocar aqui Aqui nem mais Vamos ver aqui Aqui E aí 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 Vencemos E aí 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 E aí